Na terra do Egito o povo hebreu, lá com o faraó muito pereceu E sem liberdade o povo sofreu, foram escravizados e lá padeceu Sofriu bastante na escravidão, com bom e rebelde tem mau coração E Moisés orou e Deus operou, trazendo os gatilhos à libertação Tocando nas águas, as águas se abriram e o povo passou Pelo meio do rio e a turma do rei, a alva cobriu Morreu afogado e o povo da terra do Egito saiu Naquele tempo o rei faraó, na terra do Egito ele era o maior Do povo escravo ele não tinha dó, mas se vir a Deus é muito melhor Na terra do Egito Deus pesou a mão, enviou Moisés, um sábio varão E Moisés orou e Deus operou e tombou o faraó, aquele dragão Tocando nas águas, as águas se abriram e o povo passou Pelo meio do rio e a turma do rei, a alva cobriu Morreu afogado e o povo da terra do Egito saiu Na terra do Egito o povo sofria, ali trabalhando sem ter regalia Na escravidão ele esperecia, e Deus lá dos céus tudo isso ele via Enviou Moisés, ele foi ali, o rei faraó não quis consentir E Moisés orou e Deus operou e o jeito que teve foi o povo sair Tocando nas águas, as águas se abriram e o povo passou Pelo meio do rio, o exército do rei, as águas cobriram Morreu afogado e o povo da terra do Egito saiu Na vinda de Cristo pra vir nos buscar Lá na nova terra nós vamos habitar Esta já não é celestial, é terra que Cristo já foi preparar Aqui neste mundo vivemos a lutar Pregando evangelho por todo lugar O velho Egito deixamos pra lá Agora com Cristo nós vamos reinar Tocando nas águas, as águas se abriram E o povo passou pelo meio do rio E a turma do rei, a água cobriu Morreu afogado e o povo da terra do Egito saiu Há muitos crentes que na igreja eram uma benção Eles oravam e levavam a vida em paz Eles cantavam nas igrejas com fervor E o Senhor abençoava mais e mais Mas começaram a dar ouvido ao inimigo É um perigo quando o crente olha pra trás Por que que eles caíram? Porque deram ouvido, ops, de Satanás Muitos pastores que já se encontram caídos E na igreja eles já não pensam mais Corais e cantas que louvavam a Jesus Estão caídos e agora não louvam mais Muitos cantores que cantavam nas igrejas Cantavam muito mas queriam ter cartaz Por que que eles caíram? Por que deram ouvido, ops, de Satanás Por que que eles caíram? Por que deram ouvido, ops, de Satanás O inimigo continua com o vício O crente escuta e ele logo olha pra trás Evangelistas e diáconos e presbíteros Estão caindo extra coisa por demais Muitos porteiros já se encontram derrotados Do mesmo modo tesoureiro também faz Por que que eles caíram? Porque deram ouvido, ops, de Satanás Por que que eles caíram? Porque deram ouvido, ops, de Satanás Ó meus irmãos, vai aqui o meu conselho Pra o inimigo não devemos dar lugar Estes caídos que aqui já mencionei Eles deixaram o inimigo lhe enganar O crente firme vive sempre em oração Santificando sua vida mais e mais Por que que nós não caímos? Porque não demos ouvido, ops, de Satanás Por que que nós não caímos? Porque não damos ouvido, ops, de Satanás O sangue de Jesus tem poder O laço do inimigo, esse laço é um perigo Ele pode derrubar Ele é um mentiroso, é astuto e perigoso E pode te enganar Ele chega de mansinho como se não fosse espinho Para não te assustar Joga o laço pra prender E muito te faz sofrer, faz tua alma chorar Manda fogo, Senhor Queima o laço do inimigo E me livra do perigo Quero em ti me abrigar Manda fogo, Senhor Fogo que queima o pecado Quero estar sempre ao seu lado Pra o inimigo não me achar O laço do inimigo Fere e dá duro o castigo Depois de te apanhar O crente se acha sozinho E ferido com os espinhos Sem poder se levantar O melhor é escapar E não se deixar laçar Fuja então enquanto é tempo Você já viu alguém chorando E triste se lamentando Que eu te sirva de exemplo Manda fogo, Senhor Queima o laço do inimigo E me livra do perigo Quero em ti me abrigar Manda fogo, Senhor Fogo que queima o pecado Quero estar sempre ao seu lado Pra o inimigo não me achar Bate, bate, bate Até a porta abrir Jesus quem abre a porta E o fogo vai cair Bate, 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 bate Até a porta abrir Jesus quem abre a porta E o fogo vai cair Vai, vai, vai Batendo até abrir Vai batendo Jesus está aqui Vai, vai, vai Batendo sem parar O dono da promessa Ele está neste lugar Bate, 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 bate Até a porta abrir Jesus quem abre a porta E o fogo vai cair Bate, 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 bate Bate, bate, bate Até a porta abrir Jesus quem abre a porta E o fogo vai cair Jesus quem abre a porta E o fogo vai cair Vai, vai, vai Vai, vai Orando sem cessar É sempre desse jeito É sempre desse jeito Errado Errado é sempre errado Mas gosta de por defeito Mas gosta de por defeito É sempre desse jeito É sempre desse jeito Errado é sempre errado Mas gosta de por defeito Se na igreja tem um coral Que canta bem Os componentes gostam De cantar direito Mas o errado Ele não canta E nem ajuda E no coral Ele começa por defeito Mas é sempre desse jeito É sempre desse jeito Errado É sempre errado Mas gosta de por defeito É sempre desse jeito, é sempre desse jeito Errado, é sempre errado Mas gosta de por defeito Se a igreja tem sua banda de música Quem é errado logo já fica sem jeito Os instrumentos estão tocando muito alto Até na banda ele começa por defeito Mas é sempre desse jeito, é sempre desse jeito Se o irmão é convidado pra pregar Quem é errado logo já fica sem jeito Pois a palavra nessa noite vem pra ele O pregador naquela noite tem defeito Mas é sempre desse jeito, é sempre desse jeito Errado, é sempre errado Mas gosta de por defeito É sempre desse jeito, é sempre desse jeito Errado, é sempre errado Mas gosta de por defeito Quem é errado sempre gosta de errar Quem é errado nunca vive satisfeito Mas quando ele for lançado no inferno Até na chama sei que lá vai por defeito Mas é sempre desse jeito, é sempre desse jeito Errado, é sempre errado Mas gosta de por defeito É sempre desse jeito, é sempre desse jeito Errado, é sempre errado Mas gosta de por defeito A grande Babilônia agora no momento Convida muita gente pra lhe acompanhar Ela é a mais bonita e a mais formosa Somente lá no céu ela não vai entrar Caiu, caiu, caiu A grande Babilônia e se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu A grande Babilônia e se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu Foi o anjo quem falou A grande Babilônia e se tornou em quê? Caiu, 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 caiu A grande Babilônia A grande Babilônia com toda beleza Com toda formosura vai ficar aqui Ela é a rainha da idolatria Chegando aquele dia, ela tem que cair Caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu A grande Babilônia se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu Foi o anjo quem falou, a grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu, foi o anjo quem falou, a grande Babilônia não tem nada com o Senhor A grande Babilônia agora no momento, convida muita gente pra lhe acompanhar Ela é a mais bonita e a mais formosa, somente lá no céu ela não vai entrar Caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu A grande Babilônia se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu Foi o anjo quem falou, a grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu Foi o anjo quem falou, a grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu, a grande Babilônia A grande Babilônia com toda beleza, com toda formosura vai ficar aqui Ela é a rainha da idolatria, chegando aquele dia ela tem que cair Caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu A grande Babilônia se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu Foi o anjo quem falou, a grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu Foi o anjo quem falou, a grande Babilônia não tem nada com o Senhor A grande Babilônia agora no momento, convida muita gente pra lhe acompanhar Ela é a mais bonita e a mais formosa, somente lá no céu ela não vai entrar Caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu A grande Babilônia se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu Foi o anjo quem falou, a grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu Foi o anjo quem falou, a grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu, a grande Babilônia A grande Babilônia com toda beleza, com toda formosura vai ficar aqui Ela é a rainha da idolatria, chegando aquele dia ela tem que cair Caiu, caiu A grande Babilônia se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu A grande Babilônia se tornou em quê? Morada de demônio, caiu, caiu Foi o anjo quem falou, a grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu Caiu a grande Babilônia O trem celeste é bonito e ligeiro, ele é um trem de primeiro Para os salvos embarcar, ele é direto, esse trem não faz parada Precisamos ter cuidado na hora dele passar Também depois vai passar o bagageiro, ele é o derradeiro e vai fazer um barulhão É um trem lerdo, ele não corre demais, o maquinista é satanás e para em toda estação Esse trem é o bagageiro Ele só vai, mas não vem Ele segue para o abismo, conduzindo o mundanismo e não passa em Jerusalém Os mentirosos e também os fuxiqueiros, abeludo e avarento, pode esperar na estação Mulheres crentes com as unhas Mulheres crentes com as unhas esmaltadas e com roupas decotadas, pra elas tem um vagão E estes crentes que odeiam o seu vizinho, gosta de viver sozinho, ele tem que embarcar Tem uma classe que dá uma de ovelha e vive fazendo feio, o bagageiro vai levar Este trem é o bagageiro, ele só vai, mas não vem Ele segue para o abismo, conduzindo o mundanismo e não passa em Jerusalém Fiz destino para uma advertência, devemos ter mais crença para Deus mandar poder Satanás encheu o mundo de miséria, mas uma pessoa séria deve de permanecer Sei que no céu, lá nunca entrou pecado, somente santificado que o Senhor vai conduzir O mundo passa com suas concupiscências, mas o Deus tem minha crença, ele vai nos conduzir Esse trem é o bagageiro, ele só vai, mas não vem Ele segue para o abismo, conduzindo o mundanismo e não passa em Jerusalém Satanás que não brinque comigo, pois um crente não é brincadeira Para mim ele tem perna curta, só em bobo que ele dá rasteira Quando um crente vive consagrado, ele levando a vida em oração Pois o crente é lavado no sangue da expiação Satanás ele sempre foi sujo, ele gosta de uma confusão Ele é o inimigo de Deus, lá do céu foi jogado no chão Ele é perseguidor da igreja e não deixa de perseguição Sem lutar não há vitória e a vitória é do cristão Ele é o inventor do esmalte, mini saia e televisão Faz mulher cortar os cabelos e passar nos lábios batom Faz o homem ficar cabelos e algum fica até beberrão Uma igreja sem doutrina, o pastor perde a visão Um conselho da parte de Deus, eu envio a todos irmãos Seja sempre soldados valentes e maneje a espada na mão Leve a vida sempre consagrada em jejum e oração Só o sangue de Jesus é a vitória do cristão Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar Tira o pé no mundo pra Jesus te abençoar Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar Tem crente com pé na igreja Outro pé está no mundo Sua vida é uma chama Que se apaga num segundo Você com pé no mundo Não pode acompanhar Os que marcham para o céu Desgarrado tu vai ficar Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar Tira o pé no mundo pra Jesus te abençoar Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar A igreja e esse mundo Nunca teve comunhão Não se serve a dois senhores Deixe disso meu irmão A igreja foi comprada A igreja foi comprada Com o sangue de Jesus O mundo faz o pecador A igreja é contra o pecado A igreja vai embora Encontra com o Senhor Esse mundo e os rebeldes Vão ficar contenta Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar Tio pé no mundo pra Jesus te abençoar Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar A igreja e esse mundo são coisas diferentes Nesse mundo estão os maus, na igreja estão os crentes Coloque os pés na igreja, pra depois tu não ficar Volte e se arrependa antes de Jesus voltar Há muitos crentes que não têm sabedoria É convidado pra dar uma saudação Ele aproveita porque vê bastante gente Naquela noite toma o tempo do irmão E o pastor vai ficando desenquete E tem tristeza também a congregação Logo o pastor pisa no sapato dele Não é você que vai fazer a pregação Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele Não é você que vai fazer a pregação Tem outros crentes que tem esse mau costume É convidado pra na hora pra pregar Ele já cresce vendo a igreja cheia Pra tomar tempo pega livre e vai pregar O pregador oficial está do lado Aquele irmão Aquele irmão não há meio de parar Logo o pastor pisa no sapato dele E mesmo assim ele não para de falar Pisa no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele É para ele não tomar o tempo não Esse é o tal de irmão exagerado Está pensando que o tempo é todo seu Este é o crente que faz pouco na igreja É ensinado mas por certo não aprendeu Fica valente quando ele é repreendido Fica falando que o pastor lhe ofendeu Eu fico triste quando eu prego na igreja Eu fico triste quando eu prego na igreja E o pastor pisa no sapato meu Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele É para ele não tomar o tempo não Qual será o nome daquele malvado Que fez o madeiro lavrado Pra crucificar o meu Salvador Trabalhou Executando sua profissão Fez o madeiro de prevenção E ali Jesus sofreu da manhador Que homem cruel Foi esse carpinteiro Que fez o madeiro Pra o Senhor Jesus Eu não sei se foi Pra ganhar dinheiro Foi ele o carpinteiro Que trabalhou E fez a cruz Ele usou Sua ferramenta Para trabalhar Com muita pressa Para terminar Se apresentar Com sua profissão No juízo Este malvado Tem que perecer Ele também vai comparecer Diante de Deus Com o martelo na mão Que homem cruel Foi esse carpinteiro Que fez o madeiro Pra o Senhor Jesus Eu não sei se foi Pra ganhar dinheiro Foi ele o carpinteiro Que trabalhou E fez a cruz Esse carpinteiro Provável é que ele se esqueceu Que Jesus Cristo Filho de Deus Ele foi carpinteiro também Trabalhou Trabalhou Na oficina Do seu pai José Lá na cidade De Nazaré Ele nunca fez madeiro Pra ninguém Que homem cruel Foi esse carpinteiro Que fez o madeiro Pra o Senhor Jesus Eu não sei se foi Pra ganhar dinheiro Foi ele o carpinteiro Foi ele o carpinteiro Que trabalhou E fez a cruz